Oi, tudo bem? Nesse vídeo você vai conhecer algumas espécies de animais e de plantas que vivem aqui na natureza da nossa cidade, Florianópolis. São fotos que eu e o meu pai temos registrado durante muitos anos explorando a nossa natureza. Alguma das espécies que você vê aqui são bem comuns, como essa, o Bentivy. E outras são bastante raras e difíceis de ver, como essa espécie de mariposa. Agora, uma coisa muito importante que a gente precisa saber. Todas essas espécies têm sofrido, em maior ou menor grau, com a destruição da nossa natureza. Aliás, a destruição já foi tanta que algumas espécies nem existem mais aqui na nossa cidade. Como esse bichinho lindo, o gato maracajá, que foi tão caçado que não sobrou mais nenhum na natureza aqui da nossa cidade. E hoje em dia, só existe nos nossos museus, como esses que aparecem na foto. Uma pena, né? E agradeça. Se as outras espécies que você está vendo aqui ainda não desapareceram, é porque existem pessoas que têm se preocupado e lutado para preservar um pouco do que ainda resta dessa natureza linda que existe na nossa cidade. Todos esses seres vivos que você está vendo dependem da preservação das nossas florestas, praias, rios, lagoas, manguezais e outros lugares naturais que tanto enchem os nossos olhos e a nossa alma de beleza e de paz. Mas, apesar de ter uma parte da sua natureza preservada, muito ainda precisa ser feito e melhorar aqui na nossa cidade. A começar pelo conhecimento de muitas pessoas que nem imaginam que tudo isso vive também na cidade em que elas moram. Se você se interessou e gostaria de saber mais sobre os nossos animais, plantas, paisagens e a cultura da nossa cidade, acompanhe o meu canal a partir de agora. Toda semana eu estarei postando novos vídeos e fotos aqui no YouTube e no Instagram. Compartilhe também o vídeo com mais pessoas que você sabe que se interessariam ou gostariam de saber mais sobre isso. Ah, se você gostou do vídeo, se você quiser, pode nos ajudar clicando no botão de gostei e se inscrevendo no nosso canal. Pode ainda deixar comentários falando sobre o que mais você gostaria de saber sobre a nossa natureza. Muito obrigado e até o próximo vídeo com mais natureza e conhecimento!